A força da marca Oster está no reconhecimento da sua qualidade. Uma marca americana com 90 anos de experiência na fabricação de eletroportáteis. Design único, performance e durabilidade. Características que fazem a marca presente na maioria dos lares dos Estados Unidos e Canadá e referência no México e em demais países da América Latina. Agora, a Oster chega ao Brasil com produtos que surpreendem pela combinação de modernidade, sofisticação e praticidade. A Oster tem uma linha completa de produtos que ajudam você a extrair o melhor de suas receitas. São liquidificadores, batedeiras, mixers, cafeteiras, grills, sanduicheiras, panelas multiuso, fornos elétricos, espremedores de frutas, torradeiras e duas linhas especiais com conceitos que oferecem ainda mais durabilidade e sofisticação. Uma é a linha Biocerâmica, que utiliza uma tecnologia que aumenta sua durabilidade e mantém suas propriedades mesmo em altas temperaturas, feita a partir de elementos naturais que ajudam a cozinhar os alimentos até 20% mais rápido. E a outra linha é a Gourmet Collection, que possui um design arrojado e oferece funções que tornam o preparo dos alimentos mais prático e prazeroso. A Oster vai conquistar você e mostrar uma nova experiência Gourmet em sua vida. Assistência técnica credenciada com mais de 250 postos de atendimento distribuídos pelo Brasil. Com o resultado e a qualidade da marca Oster.